No Campeonato Piauiense de Futebol Feminino, o Flamengo tem duas vitórias e uma derrota. Uma campanha dentro do esperado. Estamos indo muito bem nessa primeira campanha, apesar que tivemos uma derrota, né? Mas temos que ir com força com tudo, apesar que nem sempre é vitória, mas sempre tem que compartilhar também as derrotas. A gente começou assim, né? A gente foi meio fraco, a gente está faltando alguns reforços, mas agora no decorrer do campeonato a gente vem conseguindo alguns reforços importantes para a nossa equipe e com isso a gente conseguiu crescer na competição. Uma sequência boa, né? Duas vitórias e uma derrota. E a gente que veio de fora, a gente veio para somar e com certeza a gente conseguiu uma vitória no próximo jogo, no jogo passado. E aí agora a gente vai jogar sábado e se Deus quiser a gente vai sair com mais uma vitória para poder buscar a liderança. O time rubro-negro conta com nove jogadoras de fora, que traz na bagagem a experiência para o time piauiense. O entrosamento está indo aos poucos e o time está se encaixando a pouco a pouco. E estamos, no decorrer dos jogos, estamos melhorando cada vez mais. Tenho uma certa experiência por jogar fora, por jogar em outros países, por jogar em clubes grandes. E se Deus quiser a gente veio para somar e buscar esse título para o Flamengo inédito. A expectativa está praticamente em cima da gente por vir de fora, ser os reforços para esse campeonato. E esperamos fazer isso. Num simples toque de bola, já mostra a habilidade e o entrosamento no grupo. Isso não deve faltar nos jogos do Flamengo. As peças que vieram se encaixaram bem e agora é só ir para o jogo mesmo e tipo abraço. As meninas que vieram também, vai vir para ajudar a equipe do Flamengo. Espero que a gente saia com um placar excelente e dê tudo certo, se Deus quiser. Os treinos acontecem no campo de areia do campo do Cefap. As jogadoras do Flamengo não reclamam, pois para elas o rendimento passa a ser melhor quando jogam no gramado do estádio Albertão. Com certeza, o Albertão é um campo grande, na areia a gente ganha mais resistência e com isso ganha velocidade também, que a gente consegue usar isso no campo. Facilita demais, faz com que a gente fique mais leve para correr lá na hora. Mas é no gol que o Flamengo deposita todas as suas fichas. A goleira Dida traz na bagagem clubes como Portuguesa, Atlético Mineiro e o Vasco da Gama e até um clube irlandês. Experiência ela tem de sobra. Minha expectativa é poder ajudar a equipe nesse estadual aí, dar o meu melhor dentro de campo, jogar, mostrar o que a gente sabe fazer, respeitando todas as equipes.